Com a atuação 24 horas por dia, o Senad completa 10 anos de operação com diversos avanços na emissão de alertas para prevenção de desastres no país. O Senad tem essa função, o papel principal é salvar vidas, a gente salva vidas por meio da informação. Então, é alertando, é criando a consciência de risco na população. E a gente pode perceber um grande avanço na política pública de proteção da população, nas ações de prevenção, mitigação, resposta e recuperação. Aqui é importante porque começa através do alerta, permitindo que as pessoas tomem conhecimento dos perigos daquilo que pode acontecer e termina com a gestão do desastre e com as ações de resposta, de socorro e de apoio à população. Um Senad forte é a garantia de proteção para a população.